Olá, está no ar a teleconferência do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. O tema de hoje é sobre os resultados da 10ª Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em dezembro de 2015, e sobre as estratégias de construção do Plano Decenal dos SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Para falar sobre o assunto, convidamos Ieda Castro, Secretária Nacional de Assistência Social do MDS, e Edivaldo Ramos, Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social. Olá, sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui no estúdio da NBR. Obrigado, prazer é todo nosso, olá Lilian, espectadores, é uma satisfação imensa estarmos mais uma vez nesse canal de comunicação para trazermos aqui, já que utilizamos desse meio do ano passado para fazer todo o chamamento, todo o debate com a sociedade a respeito do nosso processo de conferência, em 2015, agora estamos aqui para fazer uma devolutiva, uma espécie de uma prestação de contos à sociedade brasileira. Um feedback de como foi, né? Um feedback exatamente como foi essa ação do Conselho Nacional, dos conselhos estaduais, conselhos municipais, da gestão nacional, estadual, municipal, distrito federal, enfim, de todos os atores da política de assistência social. Ieda? Eu aqui agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com o Edivaldo e com a Lilian, conversando sobre o que foi o processo de conferência, mas principalmente como é que nós vamos construir o plano decenal que já está em processo. Então, é uma satisfação voltar a dialogar com gestores, trabalhadores, usuários, conselheiros que estão aí nos assistindo e aguardando como será o desdobramento deste plano que a gente espera que até maio tenha se concluído. Bom, para começar, eu pergunto ao presidente Edivaldo. Presidente, no geral, que balanço o Conselho Nacional de Assistência Social ele faz dessa décima Conferência Nacional de Assistência Social realizada no ano passado? Olha, eu vou começar por um aspecto assim que, de uma maneira descontraída, eu diria que a primeira demonstração do resultado positivo que nós tivemos foi de não ter nenhuma moção contra a conferência ou manifestação de insatisfação durante a realização da Conferência Nacional em si. Então, isso demonstrou que a décima conferência, na essência, ela foi marcada com êxito. Agora, o processo conferencial como um todo, ele deu conta, deu uma demonstração para nós, também, de um sucesso total. Primeiro que, na etapa inicial, nas conferências municipais, nós tivemos cerca de mais de 98% dos municípios realizaram as conferências. Em nível de Estado e do Distrito Federal, houve 100% de realização, ou seja, os 26 Estados e mais o Distrito Federal realizaram as suas conferências. E a décima Conferência Nacional, nós trabalhamos com a metodologia que ela permitiu a ampliação daquele formato tradicional da participação dos delegados, porque nós realizamos, sob uma organização, diferente daquele formato de fala e manifestação dos participantes, por meio de perguntas direcionadas à mesa. Nós colocamos um desenho que permitia os delegados fazerem suas manifestações acerca do assunto em discussão. Então, nós começamos com um painel, onde fizemos a avaliação do SUS, o Sistema Único de Assistência Social, nos últimos 10 anos, sob a ótica do Estado, da União, do Município e do Controle Social, que foi o Conselho Nacional de Assistência Social. O Estado, então, o Fórum Nacional dos Gestores, do Município, o Fórum Municipal, o Colegiado Municipal dos Gestores e, em nível de União, o Ministério do Desenvolvimento Social. E depois nós fizemos o desenrolar da programação, com um desenho que nós chamamos de Roda de Conversa, onde nós colocamos dois expositores, um de uma fala mais genérica sobre o tema e outro mais específica sobre o SUS, e abriamos para os debates da plenária, onde, eu repito, não era direcionada a fala para os componentes da mesa, e sim para a plenária. Então, é uma fala dirigida a todos os presentes. E depois nós tivemos, na sequência, no terceiro dia, a realização das plenárias regionais, onde nós discutimos o SUS, na especificidade de cada região. Então, tivemos uma plenária para cada uma delas, para as cinco regiões, a região nordeste, inclusive, dada o número de estados, nove estados, acabamos dividindo em duas plenárias. E a adesão dos participantes foi tamanha, que eles mesmos aproveitaram o espaço que nós havíamos alocado e encontraram algumas salas desocupadas e se subdividiram para poder dar oportunidade à participação maior, porque quanto menor o grupo, mais fácil é, né, da discussão, do debate. Então, assim, aquilo para nós foi uma demonstração imediata, de uma resposta positiva, de um aceite, vamos dizer assim, dos delegados, de que aquele desenho estava bom, estava satisfatório. E tivemos também o debate por dimensão, nós dividimos os três subtemas da conferência em cinco dimensões, então fizemos uma plenária, três plenárias, ou melhor dizendo, para cada subdimensão, que foram, então, 15 plenárias por dimensão, e isso para também oportunizar, porque não adiantava fazer uma plenária enorme com 500 participantes, então dividimos para poder favorecer e permitir a participação no maior número de pessoas. E o resultado foi que, quando chegamos na plenária final, tivemos um debate, bastante avançado, porque todo o desgaste, rico, porque todo o eventual debate, assim, que às vezes se alonga, o desgaste de tempo, por assim dizer, entre aspas, porque não há desgaste, há investimento, né, ele se deu nas plenárias. Então, chegou na plenária final, a linha de diálogo já foi mais num processo de construção progressista mesmo, progressiva, melhor dizendo, no sentido de qualificação daquilo que já veio das plenárias do dia anterior, então foi muito rico. Tivemos, naturalmente, alguns probleminhas de logística, como todo grande evento, todos resolvidos imediatamente, uma agilidade muito grande da equipe do MDS que nos apoiou, da equipe do CNAS, os nossos servidores, os conselheiros nacionais que estiveram presentes. Não alterou o resultado final, né? Não alterou, pelo contrário, qualificou o resultado final. E, Eda, houve uma, atingiu as expectativas dessa décima conferência? Atingiu as expectativas, sim, porque depois de 10 anos dos SUAS, você conseguiu mobilizar 98% dos municípios e 100% dos estados numa tarefa de democratização do debate sobre os SUAS que nós temos e os SUAS que nós queremos. Então, as moções, as deliberações, na verdade, elas traduziram o anseio de continuar avançando nos SUAS. Então, o Sistema Único de Assistência Social foi reafirmado como um sistema público de assistência social, o modelo federativo foi aprovado, então, foi validado de que as competências entre os três entes federados são realmente compartilhadas, as responsabilidades são compartilhadas. Mas tivemos algumas inovações que são algumas comunidades específicas que ainda não se sentem devidamente atendidos na assistência social que trouxeram suas demandas como os transexuais, os ciganos, as pessoas que moram em área ribeirinha, as indígenas, quilombolas. Então, nós tivemos diferentes comunidades específicas que reivindicaram que a assistência social, que o Sistema Único, ele se reorganize de modo a que as ofertas de serviços, ele atenda às necessidades de cada especificidade. E, presidente, como que o Conselho Nacional de Assistência Social está pensando na pós-conferência? Afinal, tem um desafio aí que é construir o plano decenal que vai de 2016 a 2026. Sim. Nós começamos já as nossas ações por duas frentes. A primeira é a análise do nosso plano de ação para os próximos dois anos. E esse plano de ação, ele está no processo de construção, nas reuniões agora de fevereiro de 2016 e março de 2016. Então, nessa construção, o ponto referencial, o ponto de partida do plano de ação são as deliberações da décima conferência. Então, todo o Conselho vai estar voltado para um trabalho, nesses próximos dois anos, de como fazer o encaminhamento dessas deliberações, norteado em cima do plano, que está também num processo de construção pelo Ministério do Desenvolvimento Social, da Secretaria Nacional de Assistência Social, e que, numa leitura bastante positiva, o MDS, que é o Ministério e a Secretaria, numa parceria com o Colegiado Municipal dos Gestores, ampliou esse debate para além da conferência. Então, estamos num processo de discussão de construção conjunta nos países, nos encontros regionais do Congemas. E o CNAS, nessa construção do plano, ele vai também dar um referencial, um rumo, vamos dizer assim, um pouco diferenciado para a comissão que nós construímos em 2014, que é de monitoramento das deliberações de conferências nacionais, aliás, de Conferência de Assistência Social. Então, essa comissão, ela vai trazer um olhar mais voltado para cada um dos pontos construído na décima conferência. E o nosso foco está, logicamente, principalmente na participação do controle social nessa política. Até porque a Constituição de 88, ela trouxe um indicativo para um país de construção de todos os entes, governo, sociedade civil e a lei orgânica da assistência social, a norma operacional básica da assistência social, enfim, todas as diretrizes e normativas da assistência social. Saindo dessa conferência. Elas apontam nessa direção da construção participativa e coletiva. E tudo que nós fizemos nesses 10 anos de SUAS, que foi a estruturação do sistema, a construção das bases do sistema, foi tudo nesse formato de discussão com a sociedade, discussão coletiva, no debate, nas conferências, nos fóruns, nos conselhos. E a intenção é que nós busquemos intensificar esse formato, porque deu muito positivo, um resultado muito positivo nesses 10 anos, significa dizer que estamos no caminho certo. Então, isso nós vamos tocar nos próximos 10 anos. Então, realmente, da conferência sai o plano decenal, né, Ieda? Então, vamos explicar direitinho, porque já se passaram exatamente, né, três meses desde a conferência, que foi no dia 7 a 10 de dezembro de 2015. E o que deve constar nesse plano decenal, como ele será elaborado, e qual que também é o prazo feito pelo MDS para justamente a conclusão, a finalização desse plano? Bom, o processo que o MDS viveu e que serve de referência para municípios e estados, é que terminada a 10ª Conferência Nacional, nós recuperamos quais foram as deliberações que realmente foram aprovadas lá em plenário. Essas deliberações, juntamente com o relatório do que foi a avaliação do último plano decenal, então nós pegamos as deliberações atuais, a avaliação do que foi o primeiro plano decenal da assistência social, pegamos as metas e prioridades nacionais que estão pactuadas e que estão vigentes entre municípios e governo federal. E agora nós estamos discutindo regionalmente, montando, a partir de um diagnóstico, né, que a gente está fazendo lá no MDS, diagnóstico e prognóstico, em relação aos SUAS, em relação à realidade, e projetando o que será o Brasil daqui a 10 anos, que riscos a população vai enfrentar, como que a desigualdade vai se configurar. Então, nesse momento, é um momento de construção coletiva desse processo todo. Todo plano decenal, ele tem que ter um diagnóstico e um prognóstico, para que as prioridades, elas sejam determinadas. Então, o que a gente sugere e recomenda para os gestores municipais, é que neste momento, façam um diagnóstico da sua realidade, façam um prognóstico para o município, se é um município que está numa tendência de ampliação de população, que se há uma tendência de envelhecimento, avaliem as ofertas que o SUAS já conseguiu, e aí, a partir disso aí, se preparem, vão para os encontros regionais do Congemas, e lá, coletivamente, a gente discute, para terminar em maio, com esse primeiro desenho do plano decenal, que será entregue ao Conselho Nacional, para uma consulta popular, posteriormente, e aí, a gente ter, nesse primeiro semestre, aprovado o segundo plano decenal de assistência social. Só complementando, Lili, o plano não saiu já da conferência, nós não saímos da conferência com o plano já na mão. Saiu com as diretrizes. Exatamente, tá bom. Isso é ótimo frisar, realmente, para o pessoal entender, porque aí ele continua, né? Aí os estados vão fazer os planos, os municípios, e aí, fazer essa construção coletiva. O plano decenal, ele traz as prioridades nacionais, mas os estados precisam voltar a consultar as suas deliberações estaduais, os municípios, as suas deliberações municipais, porque vão ter prioridades que vão ser próprias dos municípios, próprias dos estados, e para construir as metas de cada ente. Bom, secretária-presidente, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Agradecemos a participação de vocês, Edivaldo, a gente se vê no último bloco, né? E, Eda, até uma próxima oportunidade. Até logo, muito obrigada. E a gente continua conversando no próximo bloco sobre a 10ª Conferência Nacional de Assistência Social e sobre o plano decenal dos SUAS. A gente volta em seguida. Até já! Estamos de volta com a Teleconferência do CNAS em parceria com o MDS. Hoje, conversando sobre os resultados da 10ª Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em dezembro de 2015, e sobre as estratégias de construção do plano decenal dos SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Nossos convidados deste segundo bloco são José Rodrigues, presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, o CONGEMAS, e Célia Maria Lima, representante do Fórum Nacional de Secretários de Estado de Assistência Social, o FONSES. Olá, obrigada por estarem conosco nesta teleconferência. Olá, Lília. Obrigada pela recepção. É um prazer estar aqui representando o Fórum Nacional de Secretários de Estado de Assistência Social para discutir o papel desse ente federado que tem uma função importante na consolidação do Sistema Único de Assistência Social. Inicialmente, eu gostaria de, em nome do FONSES, de ser o presidente André Quintão, cumprimentar a todos os secretários, trabalhadores e conselheiros do SUAS de âmbito estadual, bem como cumprimentar o secretário José Rodrigues, presidente do CONGEMAS, e, em seu nome, cumprimentar também a todos os secretários, trabalhadores e conselheiros do SUAS de âmbito municipal. José? Olá, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre o papel do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social no âmbito da construção desse plano decenal e na análise do resultado da Conferência Nacional que aconteceu ano passado. Quero agradecer o convite do presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, Edvaldo Ramos, e da ministra Tereza Campelo, do MDS, pela oportunidade de nós podermos estar aqui, nesse momento, dialogando. É um prazer estar aqui, Lilian. Muito obrigado. Célia, é um prazer estar do seu lado, aqui representando o Fórum Nacional de Secretários de Estado. Tenho certeza que nós vamos poder dialogar e auxiliar os nossos interlocutores, gestores municipais, trabalhadores, conselheiros que estão nos assistindo, para que compreendam melhor como está sendo esse processo de construção dessa próxima década. Com as ferramentas que nós estamos avaliando, do que foi construído o Sistema Único de Assistência Social nesses últimos 10 anos, e é onde a gente pretende chegar nesse próximo decênio. Bom, continuando a falar desse plano decenal, como é que o Congema, José, ele está se organizando para contribuir nesse processo de elaboração, de construção coletiva do plano decenal? Historicamente, o Congemas realiza encontros regionais e um encontro nacional no país. Nós, desta vez, diferente do que nós tínhamos nos anos anteriores, focamos toda a nossa construção para a análise e colheita de informações com relação ao plano decenal 2016-2026. Então, nós estamos realizando cinco encontros regionais. Iniciamos pela região centro-oeste no mês passado, este mês nós vamos realizar os encontros regionais do sudeste, do nordeste e do norte, no mês de abril da região sul, e o encontro nacional aqui em Brasília em maio. Então, nós estamos nesses encontros, fazendo uma análise do que aconteceu nos últimos 10 anos, das ferramentas que nós construímos, dos serviços que estão sendo implementados, da nossa rede de funcionamento, da nossa relação com as instituições não-governamentais, das estruturas físicas que nós temos, do corpo técnico que está prestando serviço, da necessidade de aprimoramento na capacitação. Enfim, nós temos uma mesa que avalia os 10 anos 2005 a 2015. E também já faz uma projeção do que nós queremos para essa próxima década. Em um outro painel, nós temos a oportunidade de analisar a situação regionalizada, quais são as peculiaridades daquela região, se é uma região que tem fronteira com outros países, se é uma região que tem muita aldeia indígena, população tradicional, ribeirinhos, quilombolas, se a rede de equipamentos é suficiente para o atendimento da demanda, quais são os desafios das regiões alagadas, da região norte, do Pantanal. E também temos uma outra mesa, onde a gente faz análise do pacto de aprimoramento de gestão, ou seja, quais são as prioridades que nós estabelecemos para o país, para que nós possamos reavaliar isso e fazer uma construção conjunta dos municípios com os estados e o governo federal. E aí, de maneira particularizada para cada estado da federação, cada um está num estágio de evolução nesse processo de consolidação do sistema único. Agregado a isso, nós estamos realizando no segundo dia uma análise do que nós colhemos na Conferência Nacional, ou seja, as deliberações que foram feitas no ano passado, e aí nós dividimos em cinco grupos, um que faz um diagnóstico e o outro que analisa essas deliberações, para que nós possamos ter um detalhamento maior por parte dos participantes do evento, de como a gente implementa essas deliberações, como operacionalizar isso nos próximos dez anos, como colocar isso no nosso planejamento. E, no período da tarde, nós temos minicursos, e cursos que são realizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, e que trata de temas extremamente importantes para nós, com o marco regulatório da sociedade civil, que é a Lei 13.019, que muda a relação entre as instituições não governamentais e a administração pública. A gente discute a regionalização, que é um papel extremamente importante, e prestação de serviço da proteção social especial de média e de alta complexidade. Nós estamos falando do atendimento às mulheres vítimas de violência, das crianças que são abusadas sexualmente, dos idosos negligenciados, e uma série de outros atores que são atendidos por essa proteção, em especial nos municípios menores, que têm uma dificuldade maior de ter um abrigo, uma casa lá para poder fazer o acolhimento desse público quando necessário, e um papel extremamente relevante dos governos de Estado, que tem um papel, inclusive, de execução também no processo de regionalização. Além disso, nós temos lá, previsto a inserção da população que é beneficiária do BPC no Cadastro Único, ou seja, os idosos, pessoas com deficiência, que estão hoje recebendo pelo INSS uma obrigatoriedade de inclusão das pessoas no nosso Cadastro Único, dos programas sociais. A instrumentalização do Cadastro Único também como ferramenta de planejamento, ou seja, a proposta é fazer com que a assistência social deixe de ser reativa e passe a ser propositiva, na medida em que nós temos mais de metade da população brasileira. Um Cadastro Único que é gerido, administrado e que tem a inserção das informações colocadas pela assistência social. Nós temos condições de ter leitura de território. Então, ao invés de dizerem para a assistência que nós temos que levar o serviço para determinadas regiões onde está sendo instalada uma escola, um PSF, ou um outro equipamento público, nós é que temos que apresentar para as outras secretarias onde é que tem demanda de escola, de linha de ônibus e PSF, porque a população está lá e está sem esse serviço. Então, esses assuntos são extremamente relevantes, tenho certeza que eles vão contribuir para que a gente tenha um planejamento muito mais adequado à realidade brasileira para essa próxima década. Nós tivemos uma experiência muito rica, conseguimos avançar muito em 10 anos, chegamos onde a gente não acreditava que fosse chegar com as estratégias que nós estabelecemos na primeira década. E tenho certeza que, com essa experiência, nós vamos conseguir avançar muito mais e atender melhor a população brasileira nesses próximos 10 anos. E, Célia, que estratégias o Fonseias ele vem adotando para fortalecer e justamente avançar no Pacto Federativo em relação à política de assistência social? Bom, inicialmente, Lili, é importante salientar que o SUAS tem sua gestão compartilhada entre os entes federados, Estado, União, Distrito Federal e Municípios. Nessa gestão compartilhada, cada ente federado tem atribuições comuns e atribuições específicas. No caso, os Estados, eles têm atribuições estratégicas na consolidação do SUAS, sobretudo, da relação com os municípios, de forma a desenvolver ações que venham contribuir para a superação das insuficiências, as fragilidades apresentadas pelos municípios, com base que os Estados realmente possam contribuir para que os municípios avancem também na gestão e oferta de serviços socioassistenciais. Assim, é importante identificar que os Estados têm três grandes prioridades nas suas atribuições, que se referem inicialmente no cofinanciamento, por meio de repasse regular e automático de recursos aos municípios. Em segundo lugar, o assessoramento técnico e a capacitação continuada para os trabalhadores, gestores e conselheiros de âmbito municipal, bem como na oferta de serviços socioassistenciais e proteção social especial de média e alta complexidade em âmbito regional para os municípios de pequeno porte. Então, tendo em vista essas suas atribuições, o FONSES vem adotando ações no sentido de fortalecer o Pacto Federativo, inicialmente a partir do próprio Pacto de Aprimoramento dos SUAS de âmbito estadual. O Pacto, é importante dizer, que ele é um instrumento, um importante instrumento que materializa as grandes metas e prioridades do ente federal e estadual, com vista a fortalecer a política de assistência social. Então, esse último Pacto, que foi realizado com o governo federal e os Estados, ele teve sua vigência desde o ano de 2015 e se concluiu em dezembro, desde o foi de 2011 a dezembro de 2015, a vigência desse Pacto. Portanto, o FONSES vem realizando um processo de avaliação desse Pacto de Aprimoramento dos SUAS, procurando identificar quais os principais desafios que o ente federal e estadual teve na consolidação desse Pacto de Aprimoramento dos SUAS. E esse processo está sendo realizado de forma participativa e com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Social, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social. Além dessa estratégia, o FONSES também vem adotando estratégias de realizar, junto com o Congemos, de participar desses encontros regionais do Congemos como agenda conjunta, com duas perspectivas. Em primeiro lugar, a realização de encontros regionais, específico com o secretário de Estado e técnico de Estado, visando avaliar as principais dificuldades em âmbito regional do cumprimento desse Pacto de Aprimoramento dos SUAS, quais foram os desafios, mas também quais foram as potencialidades. e identificar também quais são os elementos de cada região que são específicos em relação às vulnerabilidades, ricos sociais, que são necessários para se identificar e se planejar novas prioridades, tanto para o plano decenal, como para esse novo Pacto de Aprimoramento dos SUAS, que terá vigência desde o ano 2016 até o ano 2019. E ainda nesses encontros regionais, além desses encontros específicos, está previsto também a agenda conjunta com o Congemos e o próprio Ministério do Desenvolvimento Social, no encontro mesmo, nos encontros regionais do Congemos. E ainda está planejado o Encontro Nacional do FONSES, que vai ser realizado nos dias 9 e 10 de maio. Esse Encontro Nacional do FONSES, ele tem como objetivo, exatamente, sistematizar todos os conteúdos e elementos identificados nos encontros regionais, para isso, em âmbito nacional, se definir quais são as prioridades e metas para esse próximo Pacto de Aprimoramento dos SUAS, bem como para o plano decenal no âmbito dos estados. E aí, a partir desses elementos, o FONSES vai participar também, está com a agenda conjunto com o Congemos e o MDS também, no Encontro Nacional do Congemos, que vai se dar e acontecer nesse mesmo período. E a gente sabe que o Brasil é um país continental, que apresenta desafios, como o próprio José trouxe aqui, das regiões fronteiriças, das migrações, das populações tradicionais. Então, como o Congemos, ele vai trabalhar essas questões no plano estadual, e do Distrito Federal? Bom, no caso do FONSES, nós estamos com várias estratégias para trabalhar essas questões, tanto no plano decenal e no Pacto de Aprimoramento dos SUAS. Inicialmente, é importante ressaltar que essa questão regional foi uma das grandes inovações que trouxe essa 10ª Conferência Nacional de Assistência Social, porque ela realizou o quê? Plenárias regionais simultâneas, onde cada região do país discutiu quais são as suas especificidades, já trazendo a própria discussão das conferências estaduais. Então, quais são as especificidades de cada região do país, para ir em cima dessas prioridades, dessas propostas deliberadas da Conferência Nacional, essas propostas, com certeza, vão subsidiar tanto a elaboração do Pacto de Aprimoramento dos SUAS de âmbito estadual, quanto do plano decenal dos estados. Importante dizer que o SUAS avançou muito nessa primeira década em termos de critérios e prioridades nacionais. Mas nós sabemos, como já foi colocado pelo próprio secretário José Rodrigues, cada região, cada estado tem suas especificidades, que não dá mais para trabalhar o SUAS, que queremos, nesse próximo 10 anos, apenas com prioridades nacionais. Então, é necessário nós trabalharmos tanto as desigualdades sociais regionais, quanto as próprias desigualdades econômicas. Então, essas prioridades regionais e propostas que foram deliberadas pela Conferência Nacional de Assistência Social, bem como as prioridades identificadas nesse próprio encontro regional do Congemas e do Fonseas, vão subsidiar para que o Fonseas identifique quais são as prioridades de cada região. E assim, poder se trabalhar, nesses próximos 10 anos, identificar quais são as prioridades. Tanto as prioridades nacionais, mas, sobretudo, as prioridades regionais. Isso vai levar a quê? Que, daqui para frente, a gente passe a ter também pactos regionais, e não só pactos nacionais. E esses pactos regionais, com certeza, vão ter prioridades no sentido de se identificar o custo do serviço na região. Não são apenas desigualdades sociais, de populações tradicionais, de fronteiras, de alagamentos, mas também desigualdades econômicas. Cada região pode ter um preço diferente, um custo diferente dos serviços assistenciais. E aí, é importante se identificar isso, para que a gente possa realmente, em planos regionais, pactos decionais, e no próprio plano decenal de assistência social, identificar que prioridades regionais é essa, para que a gente possa, de fato, ter um plano decenal e um pacto de aprimoramento do SUAS, que venha dar conta, tanto das vulnerabilidades e riscos sociais nacionais, mas também das regionais de cada região do país. Isso tudo vai estar, com certeza, nos encontros, né, José? Só rapidamente, para a gente encerrar o bloco, o objetivo desses encontros vai estar incluído tudo isso. Com certeza. Os encontros regionais, eles estão tratando de fazer uma análise mais detalhada das deliberações que nós tivemos na Conferência Nacional, que é fruto de um grande processo de diálogo com a sociedade brasileira. Eles começaram com as conferências municipais, onde nós tivemos a oportunidade de ouvir os usuários, os trabalhadores da assistência, os gestores municipais, os conselheiros, todas as instituições não-governamentais que compõem a rede de atuação da assistência. Depois nós tivemos conferências estaduais, trouxeram um olhar mais de território, e culminando com a Conferência Nacional, que já trouxe para a gente aí uma série de deliberações extremamente importantes, que estão pautadas dentro das discussões dos encontros regionais. Então nós estamos fazendo análise, colhendo as informações dos gestores, dos trabalhadores que estão lá conosco, com a participação extremamente importante do Fórum Nacional de Secretários de Estado. Nós estamos falando de um planejamento de 10 anos, que vai tratar do papel de todos os entes federados. Portanto, a participação tanto do Fonseias, quanto do MDS, do Conselho Nacional, junto conosco nos encontros regionais, tem sido extremamente importante. Tenho certeza que nós vamos sair desse processo com resultado positivo para o país, no nosso encontro nacional, que acontece aqui em Brasília, dias 23, 24 e 25 de maio. E o encaminhamento de todo esse material a posteriori ao Conselho Nacional, isso deve virar uma resolução do CNAS, a fim de que ela passe a vigorar para o país inteiro. O ideal é que nós possamos, na sequência da deliberação do Conselho Nacional, trabalhar na perspectiva de construir uma legislação federal, que dê a garantia para essa construção que nós estamos fazendo, para a política pública de assistência social, que é uma política de Estado, não é uma política de governo. E nós teremos mais duas eleições de presidente da República durante a vigência desse plano decenal. Então, é importante a gente ter um instrumento legal que nos garanta a continuidade da sequência do que nós estamos construindo nesse momento para essa próxima década no país. Bom, José, Célia, grata pelos esclarecimentos, nós vamos fazer mais uma pausa. Muito obrigada pela presença de vocês. E a gente vai continuar a nossa conversa sobre a décima Conferência Nacional e sobre o plano decenal do SUS no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos com a teleconferência do Conselho Nacional de Assistência Social em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Nosso tema de hoje é sobre os resultados da décima Conferência Nacional de Assistência Social realizada em dezembro de 2015 e sobre as estratégias de construção do plano decenal do SUS, o Sistema Único de Assistência Social. E para continuar a nossa conversa, estão conosco aqui no estúdio Edivaldo Ramos, presidente do Conselho Nacional de Assistência Social e Fábio Bruni, conselheiro do CNAS. Bem-vindos, grata pela presença de vocês. Edivaldo já estava aqui conosco. Fábio, seja bem-vindo. Obrigado, Lilian. Para a gente é sempre um prazer estar aqui participando da teleconferência. É um momento importante da gente socializar informações e colaborar nesse processo aí com os gestores, com os conselheiros, com todos os segmentos da sociedade civil, nesse processo de planejamento e de consolidação do Sistema Único de Assistência Social. O prazer é meu. Bom, Edivaldo, presidente, quando que vai ser que o Conselho Nacional de Assistência Social vai divulgar as deliberações da décima conferência no Diário Oficial? O regimento da conferência, ele tem um papel de disciplinar o processo de conferência lá durante o período, de 7 a 10 de dezembro, vamos dizer, de 2015. Mas tem algumas normas que ele traz, que foi aprovada em plenário, com efeito um pouco mais longo. A exemplo da própria publicação das deliberações. Ele deu prazo para a gente de 120 dias. Mas nós já publicamos agora, em 4 de março de 2016, até porque nós vamos fazer uma reunião dia 11, agora de março, com os conselhos estaduais e com o Conselho do Distrito Federal, que é uma agenda regimental. Nosso regimento tem lá reunião trimestral com os conselhos. Então nós tivemos o interesse de antecipar essa publicação para que os conselhos venham para essa reunião já com conhecimento das deliberações. Agora os anais da conferência mesmo, esses a gente, a nossa intenção é publicar mais para frente um pouco. Ok. E Fábio, como que é o processo de construção do plano decenal do SUAS, né, que vai de 2016 a 2026? Haverá, sim, um plano decenal com metas nacionais e com metas federais, como foi no primeiro plano? Lilian, o processo de planejamento do plano decenal, ele começa, vamos dizer, desde a aprovação da NOB SUAS 2012, né. A NOB de 2012, ela faz essa função de um resgate do planejamento, quer dizer, a profissionalização da assistência social, ela exige dos gestores que tenham uma consciência do seu território, do seu público-alvo, dos principais riscos e vulnerabilidades do seu território. Ela foi aprimorada durante o processo de conferências de 2013, onde a gente revisitou todas as conferências, as deliberações, desde o início do processo de conferência, né, de 2005. E nesse ano a gente, até pelo fato de estar afindando o primeiro plano decenal, a gente aprimorou isso com as metodologias que a gente já mostrou nos outros dois blocos. O processo de planejamento, então, ele se dá de uma forma territorializada. E como a NOB, ela traz competências comuns e competências concorrentes entre os entes, é muito importante que a gente estabeleça o que é uma meta nacional e o que são as metas da União, as metas federais. Assim como os estados e os municípios também estão revendo os seus planejamentos e as suas necessidades para fazer um planejamento bem consistente do Sistema Único de Assistência Social, considerando as especificidades de cada território. Então, há um indicativo de que os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles façam também os seus planos decenais. Sim, com certeza. Acho que até a própria programação dessa teleconferência, né, com um bloco dedicado aos representantes dos gestores municipais e dos gestores estaduais, ele mostra a importância dessa gestão compartilhada. Então, o plano, ele vai se replicar também para os municípios, também para os estados, porque são esses gestores, esses usuários e esses trabalhadores que sabem melhor do que ninguém, né. Muito difícil a gente ter essa visão tão específica do território e da parte da União. Então, esse planejamento, ele tem que ser também territorializado. E, por isso, mais do que olhar para o seu território e ter esse processo de participação no âmbito local, é muito importante que os gestores e os trabalhadores e usuários participem também desses encontros que o Congemas vem promovendo, né. O primeiro, na região centro-oeste, já foi em fevereiro. No mês de março, em 17 e 18, em venda nova de imigrante, no Espírito Santo, vai ter o da região sudeste, o da região norte, logo na sequência, em 23 e 24 de março, no município de Boa Vista, em 28 e 29 de março, no nordeste, em Natal, Rio Grande do Norte, e, finalmente, em 14 e 15 de abril, na região sul, no município de Foz do Iguaçu. E aí, tudo isso já preparando para o grande encontro, o maior encontro de assistência social, que é o Encontro Nacional dos Gestores Municipais, que vai ocorrer de 23 a 25 de maio, aqui em Brasília. E aí, culminando esse processo de planejamento tão intenso e tão participativo que a gente está se propondo. Bom, Edivaldo, durante a décima conferência, né, houve um painel que fez o balanço dos 10 anos dos SUAS, né. Quais foram os avanços alcançados na política de assistência social no país e os próximos desafios, né, para mais daqui 10 anos? Sim, sim. É ótima pergunta. O SUAS, ele nasce a partir de 2000, por deliberação da conferência, né, em 2003, 2005, ele vai para a sua consolidação. Então, nós podemos dizer que, como a lei orgânica da assistência social, que regulamentou os artigos 203 e 204 da Constituição Federal de 88, como essa lei só foi editada em 93, sancionada em 93, tudo era muito novo no campo da assistência social. E, efetivamente, nós começamos, então, a traduzir o que está transcrito na lei e na Constituição, a partir de 2005, com o plano decenal, 2005, 2015. Então, tudo que nós temos, eu diria que quase tudo que nós temos na assistência social hoje, se deu nesse espaço de 10 anos. Ou seja, é um avanço muito grande, em termos de estruturação dos serviços, da qualificação, da oferta, o desenrolar da definição das categorias profissionais, a definição da participação dos usuários e dos trabalhadores, a compreensão do que vem a ser entidade de assistência social, a separação das proteções, a classificação da oferta por meio das proteções, os benefícios transferentes de renda. Olha, são muitos os avanços, as conquistas, Olílio, que se for contar aqui, nós vamos ter que invadir o programa para a programação inteira. Agora, os desafios são muitos. Nós temos muito avanço, muito que comemorar, é bater palma, festejar. Mas tem ainda coisa para fazer, né? Muito, muito, muito. É assim, só trazendo aqui como um dos principais gargalos, né? O custo. Nós não sabemos ainda definir qual é o custo da oferta. Agora há pouco, no bloco anterior, a representante Fonseca até disse que nós temos até que definir qual é o custo regionalizado, qual é o custo no município. Cada município vai ter um custo da oferta da assistência social. O cofinanciamento, esse é um calo ainda muito dolorido, né, Conselheiro Fábio? É, em relação ao cumprimento dos papéis dos entes, cada um contribuir com a sua parte nesse cofinanciamento. De parte dos estados ainda tem uma indefinição muito grande. Uma indefinição não, está posta nas diretrizes, na norma, mas em termos de operacionalização, ainda há uma dificuldade de compreender o papel do estado, que é do assessoramento aos municípios, monitoramento, e também o cofinanciamento, logicamente, a oferta da proteção especial regionalizada. Porque nós temos no nosso país, grande parte, a maior parte dos municípios são os municípios pequeno porte 1 e 2, ou seja, municípios que vão aí até 50 mil habitantes. E por conta disso, cabe, muitas das vezes, uma oferta que o município não tem demanda para ele próprio ofertar um serviço caro como da proteção especial. Aí cabe ao estado fazer a regionalização. Então, assim, são vários. O próprio controle social, o funcionamento dos nossos conselhos, ainda temos muito para trabalhar, estamos cientes de que não está, ainda, diria, nem pela metade do que a gente pode fazer, do que a gente tem que fazer, como compromisso posto, nas próprias deliberações que nós mesmos aprovamos nas conferências, na décima, na nona, enfim, todas as conferências para trás. Então, assim, nós fizemos o alicerce, um pouquinho acima, talvez, mas ainda tem muito para subir na edificação dessa política e desse sistema. E, Fábio, no processo de elaboração do plano decenal, há possibilidade da participação dos usuários, das entidades socioassistenciais, ou fica só realmente a cargo dos representantes da administração pública? Não, o processo de elaboração de qualquer planejamento dentro da assistência social, ele é sempre participativo. A assistência social, ela tem uma vinculação, e ela tem que ter uma vinculação muito forte e um compromisso com seus usuários. Então, se hoje, que é um direito, Línia, muito questionado ainda socialmente. Então, daí a importância do nosso planejamento. E o que eu quero dizer com isso? A gente fala aí de um direito à renda. E aí a gente tem, por exemplo, recentemente, uma disputa de cortar o orçamento do programa Bolsa Família, que a gente sabe que é tão essencial na vida de milhões aí de brasileiros, responsável aí pela diminuição do trabalho infantil, responsável por uma maior proteção das famílias em termos de saúde, de educação. Quer dizer, se você não considera o direito dos usuários ao direito socioassistencial, você não está fazendo planejamento. O outro aspecto das entidades, as entidades, elas têm uma importância fundamental na história da assistência social. Elas que iniciaram a discussão do direito à assistência social, o SUAS, em 2005, ele faz o resgate do poder público, assumindo o ordenamento desse direito, mas sempre trabalhando em conjunto com as entidades. Elas são prestadoras de primeira ordem, são parceiras importantes dentro de todos os conselhos de assistência social e colaboram aí também para qualificar o serviço. Então, todos os parceiros, eles têm que ser ouvidos. E mesmo outras políticas, né? Quando a gente fala do direito à assistência social, a gente tem que estar pensando no território, nos usuários, nos prestadores, mas também em questões de intersetorialidade, da relação nossa com saúde e com educação, porque são políticas mais consolidadas e direitos mais socialmente reconhecidos. Esses próximos 10 anos, a gente tem um desafio muito grande de legitimar o direito à assistência social, o direito à renda, o direito à sobrevivência, o direito a ter um convívio, e aí a gente discute o convívio sempre numa perspectiva, né? A gente tem um movimento de contração de direitos, né? Estão querendo reduzir a maioridade penal, a gente vê movimentos de homofobia, de LGBTfobia, muito forte se reacendendo, e se a gente não tiver um planejamento, também considerando esses aspectos, a gente não consegue ganhar o direito à assistência social na sociedade. Então, é muito importante que todos os parceiros sejam envolvidos para que isso ocorra. Bom, Fábio e Edivaldo, mais uma vez agradecemos a participação de vocês dois. Muito obrigada. Muito obrigada. O Conselho Nacional de Assistência Social e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradecem a sua audiência e a parceria com a NBR. Nós ficamos por aqui, lembrando que as dúvidas podem ser esclarecidas pela Central de Renacionamento do MDS no telefone 0800-707-2003. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto